Salve, clã! Bem-vindos a mais um Rogério Show! No vídeo de hoje, pessoal, vocês vão ver se eu consegui ou não a calça angelical e também no modo squad, eu tava tentando fazer um amigo meu pegar mestre só faltava um dos meus amigos pegar mestre no modo squad só que a gente encontrou um hack no caminho e vamos ver o que a gente aconteceu será que a gente ganhou ou perdeu no hack? Isso aí, bora pro vídeo e agora primeiro a calça angelical será que eu peguei ou não? Roda aí! E aí, clã, beleza? Esse vai ser a continuação do vídeo que teve no canal dos belgas pra quem não assistiu, assiste aí o canal dos belgas que é esse aqui que a gente fez uma aposta, eles puseram um diamante eu tentei pegar a calça angelical, mas não consegui então agora nós vamos ver se eu consigo pegar a calça eles puseram acho que mais um pouquinho vou entrar na minha conta e ver quanto que eles puseram e vamos aí ver Então, pessoal, eu tô aqui na minha conta, ó é... calma aí, tô perdido aqui calma aí, aí, ficam me chamando? não? é, aqui ó, o diamante já caiu deixa eu ver, deixa eu colocar um duo pra ninguém ficar me chamando mas aí eu não consigo comprar a calça ai, eu vou ter que tirar do duo bem que eles podiam pôr um modo ocupado aqui no Free Fire pra ninguém ficar te convidando quando você quisesse, tipo, montar o perfil do personagem escolher o avatar novo, essas coisas, né? aqui a calça é, era aqui tava meio perdido não, peraí tava meio perdido onde que era mas é aqui, ó então vamos lá é, tenho mais 5 mil diamantes e vamos ver quantos que eu vou gastar não ó, esse sapato é bonito, mas eu já tinha não ah, também não mano, a outra samurai eu tô achando que eu vou gastar tudo isso aqui e não vou pegar, mano ah, não é lá, vamos lá vamos lá, vamos lá peguei, 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 peguei gastei acho que uns 5 tentativas agora e peguei mano, se for pra pensar eu tive sorte porque se eu pegasse lá na casa deles nos meus últimos diamantes eu não ia ter diamante nenhum agora eu tenho 5.900 diamantes vamos ver, pessoal se vocês realmente querem ver como que eu vou gastar o restante dos diamantes comentem aí e eu ganho muita caixa de item de skin de arma de skin de personagem vamos ver se eu faço um vídeo só abrindo essas caixinhas que eu ganhei nessa brincadeira toda é isso aí, pessoal fui isso aí, galera como vocês podem ver eu consegui a calça angelical muito bom mesmo fiquei muito contente vamos ver o que eu vou fazer com o que sobrou aí eu vou soltar um codiguinho agora do palácio de elite pra quem pegar pegou vai um vídeo bônus aí e vamos ver o que aconteceu agora no modo squad beleza? se liga aí vamos ver lembrando que eu já joguei eu só vou narrar vai estar sem som porque eu estava falando com os meus amigos na hora então, pessoal esse é o modo squad ranqueado que eu estava com meus amigos lembrando que só faltou o Caiozão aí ele estava tentando pegar mestre ou ele já tinha pego a gente estava jogando em uma das partidas não lembro só sei que, assim estava muito divertido jogar eu vi ali, né o começo do último adversário já me surpreendi que estava todo mundo mestre mas tinha um cara no platina mano quando isso acontece suspeita, velho suspeita está todo mundo no mestre você está aí um platina lá no meio e aí nossas suspeitas já estavam certas, né repara no platina ali, ó esse, ó tomei capa do cara onde eu estava e tomei capa do platina lá no fundo, ó passou aí ele derrubou o Hades também na costinha repara no platininha ele está indo lá passando vapo em todo mundo, mano e aí ele vai lá e finaliza ele vai matar acho que todo mundo agora na primeira round ele é o que está de roupa mais escurinha ali perto do que estava de azul enfim ele foi lá matou todo mundo eu já denunciei aí para o hack não tem muito o que fazer mas tem estratégia para combater hack? tem ele não pode matar todo mundo ao mesmo tempo então é com base nisso que você tem que se basear quando só um cara é hack se fosse todo mundo hack aí lascou mas dificilmente é todo mundo geralmente é um hack que carrega os outros para o mestre sempre assim então viu que tem hack, mano fica mais junto e vão para cima dele ao mesmo tempo cercando para ele não conseguir matar ignora os amigos ignora mesmo os amigos fica só no assim tentando pegar a cover dos amigos mas o hack geralmente é o cara que vai se expor mais assim porque ele é confiante ele está de hack está todo mundo aí de desert eagle a gente perdeu afinal de contas então vamos lá a estratégia já estou aqui com a minha skin com a minha calção angelical e aqui eu rodando aqui olhando tentando pegar visão dando uns tirinhos mas não é esse bem que eu quero pegar ou é esse eu não lembro qual que era o hack não o hack está lá no fundo tinha um cara aqui na frente que ia me atrapalhar ele já acertou meu amigo o hack tem os caras lá do lado ele foi tentar pegar os caras do lado ele focou em mim foi lá quando ele focava em mim eu ia para o cover e aí os caras lá do outro lado atiravam quando ele focava do outro lado o outro lado pegava a cover tanto é que ele chegou a derrubar dois finalizou um e derrubou o outro hacker eliminado com o hacker eliminado galera os caras que estão sendo mestre carregado nem merecem o título de mestre na minha opinião mestre carregado é a mesma coisa pior que o platinazinho mas vamos lá só sobrou agora o squad está um x1 praticamente o outro está caído mas tá eu e esse aqui estou tentando miar estou meio que afrensivo também porque se um está de hack nada impede os outros também de estar e só ligar o botãozinho lá e me dar um capão então eu estou meio assim eu também não tinha certeza nesse momento do jogo quem que era o hacker é aquele lá que eu matei o segundo mas eu não sabia direito se realmente era então assim é sempre meio que apreensivo mas depois a gente vai confirmar que era ele mesmo está ali estou bem bem jogando defensiva mesmo bem com medo de tomar um capão mas aí essa altura eu já vi que que não era eu buscando cover aqui ele também buscando cover aqui mas estou mais favorável do que ele o gás está vindo para ele não para mim e pau matei 1x1 aí contra o timezinho do hacker maledito vamos lá agora nessa fase aí nesse cenário até que ajudou a gente caiu no lado bom eu já peguei a 12 porque uma maneira boa de ir para cima do hacker é colar nele colar nele e acertar porque de longe é muito mais fácil ele pegar um capão em você do que você nele já de perto a chance meio que se iguala pode ver que ele foi o único cara praticamente que matou do outro time né mano o hacker os outros aí mestrinho não mata ninguém não é tudo carregado esses mestrinho aí e aí nós aqui né mesma parte a gente vai tentar fechar os caras né cada um ficando na sua posição na armadilha ó o hacker ali ó o hackerzinho ali passou o argentino ó derrubei o argentino ó o hacker ali ó apertando de chapéu ó tentando focar no hacker peguei o hacker agora sim me preocupo com o cara do chapéuzinho finalizo e levanta o meu amiguinho né claro ó agora tá bem confortável na situação o hacker derrubou dois do meu time derrubou mano mas eu já tô levantando é um nessa morreu né hacker aí foi eliminado também né nós matamos o hacker agora só tem o que não é hacker vamos lá o que não é hacker derrubou ali nosso japinha ali ó então a gente já pegou posição dele tá ali na nossa nossa safe né onde nós spawna né olha ali ó eu soltou de doze e deserto que é bom né eu uso deserto de longe olha lá ó e ele vai lá ele é bom em fugir esse daí é o mesmo da última vez né que ficou vivo lá naquela última que eu ganhei o bichinho é bom de fugir fugir ele é bom corre pra caramba sabonete esse daí mas vamos lá vamos ver até quando ele consegue ser um sabonetinho ó já puxei o o cano né já aí caí a minha P5 mas o o Hades matou é o Hades que tá jogando é o Hades matou é pelo menos ele é bom em fugir esse daí né vamos lá terceira partida meu essa partida é complicada eu até comprei a furagelo eu chamo essa daí agora de furagelo tá pessoal é anti-frozen essa daí é sniper anti-frozen vocês podem chamar o que quiser eu acho o nome dela muito nada a ver muito ruim chamo de furagelo mas não vale a pena eu subir porque se eu subir lá em cima ele tá de hackman ele com um tirozinho rapidinho já vai na minha cabeça eu nem vou conseguir acertar ele então não vale a pena subir eu resolvi vir pra cima ir pra perto de onde eles spawnam mesmo colo aqui ó pego a proteção dessa porta pra ladinho e vamos olhar a gente tá de olho no hacker ó tem aquela menininha ali aquela menininha não é muito prioridade pra nós se ela dar sopa a gente mata é a sabonetinha ó sabonetinha tá ali mas a gente tem que ficar de olho é no hackerzinho ó ó a sabonetinha ali acertei a sabonetinha pau deitei a sabonetinha com furagelo e tentei tentar finalizar ela mas não consegui ó foi um outro lá eu finalizei agora botou o gelo também ó ele tá com aquele bola aí eu tomei mas não era do hacker eu tomei de outro carinha mas já puseram gelo rápido o hacker se acha que já deitaram se eu não me engano esse hacker aí cara o cara podia até estar de hacker mas ele não sabia jogar muito bem não né porque mesmo de hacker ele tava tomando um pau da gente velho mas assim cada tiro dele era um capa praticamente ganha 3x1 e vamos pra próxima partida aí meu a gente teve mais uma sorte cara clock tower nossa velho foi um se vocês tão duvidando que se esse cara é hacker vocês vão tirar a dúvida agora na game clock tower mano mas clock tower assim em questão de vantagem é nossa porque a gente pode se cobrir ali pegar a cobra na casa e se o hacker tentar invadir a casa a desvantagem aí passa a ser dele né porque a gente vai poder rajar ele e um tiro só bem dado na cabeça do hacker ele também deita mas vamos aí ó tamo correndo eu aí com a minha nova skin ó o Caio também botou a angelical dele eu botei a minha eu fiz um eu tentei colocar uma roupinha minha que combinasse com a angelical eu tentei colocar uma coisa meio que de roqueiro mas é que não tinha muita coisa que combinava com a calça angelical ó já tamo atirando aí neles ó o hacker já derrubou meu amigo com um tiro só vai a cabeça eu joguei uma granada pra levantar meu amigo em paz ó e pau finalizamos um e acertamos o outro joguei outra granada hacker na prova de granada mas pum mais uma na cabeça tá vendo mano só capa o cara certa velho só capa esse hacker mas tudo bem outro tiro ele morreu joguei a granada só pra finalizar perdeu-se o hacker só tá os outros dois aí do time agora é só só a gente ficar esperto porque assim é se a gente perder agora é um prejuízo enorme pra nós porque a gente vai ter que começar outra partida com um cara que tá de capa né com com hack de capa né velho então a gente tem que ficar muito esperto a gente tava muito assim é apreensivo pra esses dois não deitarem o squad inteiro assim é difícil é mas se acontecer aí aí é penar pro nosso lado ó tomei um capa aí de novo ó meu capacete zerou essa altura a gente até tava com dúvida se a gente realmente matou o hacker ou não se tinha mais um de hacker mas acho que o cara só só essa daí foi só a bela tira na sorte ó até até que o meu amigo ficou mó tempão aí rajando ele aí com a P5 e ele não tomou capa então esse daí ele realmente deu um tiro de sorte ó tá lá atrás do murinho só esperando o gás vir vai ter que sair errei o tiro mano ah ó o outro deu costinha no japinha beleza matou o japinha mas agora a gente sabe onde tá o último e vamos esperar 3 contra 1 né temos que aproveitar descemos aqui aí eu tomei tiro ainda mano nossa velho acho que eu deitei aí né deitei nossa aí eu não bebi pra caralho eu achei que o cara ia vir do outro lado e tomei meio que costinha mano e ele ainda deitou o Hades mano ó o cara quase virou o jogo hein mano deitou 2 mais 1 ele finalizava mas não deu certo morreu acho que foi o Caio que matou não sei se ele ficou no gás ou se o Caio matou mas acho que o Caio matou mas aí ganhamos com uma partida que tinha hack mano só o platininhazinho ali no meio lá dando uma de de miguel mas era o hackzinho platina né tava com o personagem aí sem criado novinho sem nada é Freud né mano Free Fire é isso mas é isso aí ó todo mundo no mestre bonitinho fui